Vou gravar mais um vídeo aqui no canal, o que que fala é a Laude. A Laude não tem a fechar, é o principal. Laude, eu tô com essa camisa, esse negócio aqui mais. Tela de jogo. 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 Do meu, nele, nova super juvenile, já tem sobrevivência... Quando tirar aquilo eu voto por vocês. Estamos aqui na vida, entrando no jogo. Estamos aqui na plan... Vamos ver aqui como é a vila aqui, eu não vi a vila ainda, eu ia deixar pra vocês, eu vou ver aqui a vila aqui, eu não vi essas coisas aqui, vou mostrar pra vocês como é. O chão, todas as coisas, vamos ver a outra vila, agora, estamos aqui no sobrevivência, mas ele é correto, eu queria muito mais, eu consigo jogar muito sobrevivência, é muito legal. Aqui é a mesma coisa, a mesma coisa, só é diferente, eu vou colocar o próprio, tem um casarau aqui, eu chamava ele de casa. Eu gosto de morar nessa casa, eu gosto de dormir aqui, eu tirei a mão aqui, eu não comprei esses dois, essas duas casas aqui, eu dormi aqui, mas eu fui ajeitar isso aqui, e eu coloquei esse, aqui, não sei não, aqui eu tirei o próprio aqui, pode ficar aqui em cima, e foi a mesma coisa dali debaixo, aqui ó, daqui ó, deixa eu tirar esse peixe aqui, esse peixe aqui, deixa eu tirar esse peixe, esse peixe não sai. Tem que sair, tem que sair, tem que sair, não sai, tem que ir mesmo, e lá nesse último branquinho, e aí, tem que ir mesmo, e aqui ó, deixa eu tirar esse peixe aqui. Vai ser por um pouquinho. Eu vou subir aqui, vai abaixo, vai abaixo, vai abaixo, vai abaixo, vai abaixo, vai abaixo daqui. Vou pular aqui Espera aí gente, acho que vou passar aqui Pra falar com o meu amigo aqui Gente, eu voltei aqui e o meu amigo queria falar comigo Eu voltei aqui, vou pular aqui Vou tentar né Olha Uma ovelhinha aqui, olha Tá Essa casa aqui Eu e minha namorada Aqui um chicante e amiga Que a gente namora aqui E a gente namorava aqui Morava aqui, eu coloquei isso aqui Coloquei essa daninha aqui Eu coloquei essa daninha aqui Eu coloquei essa daninha aqui Aí fazia um bocado de coisa Brincava, fazia um bocado de coisa Vamos dizer Olha, tão vendo gente Tem muita vila Perafeita E eu acho que aqui eu já mostrei Já mostrei vocês Ah, eu acho Tem a corrida Tem a corrida Tem a corrida Tem a corrida Como eu vou subir ali Não sei por aqui gente Coloca esse troco aqui Tem a corrida E a corrida A corrida Amor O que foi? Ah, eu sei, é logo por aqui, então vamos ver ele lá, tá ali ó, eu tô dando soca lá, ele, eu tô jogando pessoal lá, eu jogava muuuito, muuuito, peru, peru drapet, eu vou tocar o cinto pra todo mundo acordar, todo mundo já tá aqui, eu preciso acordar, eu consigo tocar, né, você chegou, velho, velho A CIDADE NO BRASIL